Agora o boné faz sentido porque eu sou do skate, malandro! E aí, pessoal, beleza? Ontem eu tava no Twitter conversando com os meus seguidores sobre a minha vontade de fazer algo mais ativo, mais fora de casa, né? Eu tenho uma bicicleta que tá toda arrebentada, inclusive eu tô levando ela pra consertar amanhã e eu tenho ouvido podcasts e assistido vlogs de pessoas que caminham mais ou que andam mais de bicicleta ou que andam de skate por vários motivos, por motivos ecológicos, por motivos de ser uma pessoa mais ativa ou de se exercitar por causa disso, por motivos mais práticos porque eu acho interessante a ideia, o conceito de você ter com você na sua pessoa, por assim dizer um objeto que sirva também como um método de transporte por mais ineficiente que esse método de transporte seja, talvez, na prática Eu tava falando, no caso, especificamente sobre longboards, né? E aí eu falei com o pessoal no Twitter e me falaram que mesmo eu sendo gordo fora de forma e sedentário a longboard talvez seja, de repente mentiram pra mim mas talvez seja a melhor forma de fazer isso esse misto entre um meio de transporte que você pode, simplesmente, você chegou no seu local de destino você pega a parada, bota debaixo do braço e vai pra, sei lá onde, pro shopping e aí, nossa, apesar dessa porra, eu comprei isso aqui, maluco, um long... nossa, bati com a roda na boca aqui um longboard aqui, usado de uma amiga minha no Twitter vou colocar aqui na... é assim que os caras do skate andam? chega aí no trabalho e aí, pessoal, beleza? apesar disso aqui, mano, serve como uma arma branca pra autodefesa ainda isso aí, ó, isso é ciência então, né, eu tava falando com o pessoal porra, longboard aí pra andar por aí e tal, não sei o que deixar o carro em casa, economizar no estacionamento, na gasolina, sei lá aí essa garota amiga minha no meu Twitter gringo falou, porra, eu tenho um longboard aqui que eu tô vendendo se você quiser, pai e tal, fui na casa dela e comprei o longboard e aí isso me fez pensar sobre os outros métodos de transporte digamos, um método portátil, talvez o contrário de um carro que você tem que deixar no estacionamento isso aqui é um método portátil, digamos, de transporte, né? e eu fiquei pensando sobre os outros métodos portáteis ou pelo menos mais portáteis do que um carro né, você tem o skate que eu tentei muito rapidamente quando eu era adolescente eu não lembro se eu cheguei a andar mais de duas horas no skate meu irmão andava de skate e tal, eu andei no skate dele e aí uma vez eu tava aprendendo a dar o Wally que é aquele, saca? Aquele pulinho lá e aí eu fui dar o pulo e no que eu fiz isso aqui assim, ó eu fui pro lado e fiz uma parábola em direção ao chão caí, bati com o quadril no chão e doou pra caralho eu pensei inclusive que tinha quebrado e aí foi a minha última vez que eu botei o pé num skate você tem a bicicleta, né? eu acho que todo mundo aprendeu a andar de bicicleta quando era moleque quando eu vejo um adulto que não sabe andar de bicicleta eu penso que essa pessoa falhou em sua vida porque quando tem algo que uma criança quando a maioria das crianças sabe fazer e você não sabe, eu acho a filosofia é de vida, eu acho que você tem que investir o seu tempo e energia pra consertar isso se você não sabe nadar, você não sabe assobiar você não sabe andar de bicicleta, mano você tem que ir no YouTube e procurar tutoriais pra resolver isso porque se uma criança sabe fazer um negócio e você não sabe isso é uma falha de caráter, eu acho pense na sua vida, no apanhado de coisas que você sabe fazer como um currículo o seu currículo vitai literalmente, currículo de vida e o seu currículo como um rapaz de 25 anos, digamos o Gabriel de São Paulo que tem 25 anos e não sabe andar de bicicleta e um garoto de 8 anos de Curitiba o Joãozinho de Curitiba sabe andar de bicicleta você tem uma falha muito grande no seu repertório de coisas que você sabe fazer patins, eu tive patins quando eu era criança nos anos 90 foi muito popular, eu não lembro exatamente o que que fez explodir a popularidade de patins nos anos 90 mas eu tinha patins, andei pra caralho quando eu era moleque a gente ia pros locais onde tinha era um misto de quase que eu falo danceteria eu não sou tão velho assim era um misto de uma boate com uma lanchonete com um rink lá pra galera patinar tinha um lá em Fortaleza chamado Roller Point se não me falha a memória e era um local que você ia e você ficava lá patinando com a galera e tal e tinha uma lanchonete, tinha música tinha o caralho, luzinha e tal legal pra caralho quase morri inúmeras vezes andando de patins e aí um dia eu tipo, teve um dia que eu me tornei uma certa idade e aí os patins acho que sumiram lá de casa eles evaporaram porque eu não lembro de um gradiente lento de eu tô andando de patins todo dia agora só no fim de semana e agora não tô mais eu acho que no dia que eu completei 14 anos os patins desapareceram lá de casa você tem o patinete que é uma sacanagem eu acho patinete, mano quem que anda de patinete? patinete tá aí pra exceção daquela regra patinete é uma coisa que criancinha faz que você como adulto não faz diferença você andar de patinete patinete é foda que o patinete ele deveria em teoria ser uma parada bem estável até porque, né não sei explicar a parada mas ele me parece se eu olho uma pessoa de patins uma pessoa de patinete você imaginaria que a pessoa de patins tá mais propensa a levar uma queda e quebrar os dentes só que quando eu tentei andar de patinete eu fiquei surpreso com o quão instável aquela porra é passando pros veículos que não dependem dos seus próprios músculos pra se mover você tem a mobilete você lembra da mobilete, mano? eu tava vendo vídeos no YouTube de mobilete autos vlog de mobilete na internet meu joelho tá coçando mobilete, mano o que que era mobilete? a mobilete, ele era um pouco mais do que uma bicicleta mas não chegava a ser uma moto na verdade era uma espécie de bicicleta com motor de, sei lá de liquidificador, eu acho fazia barulho pra caralho aquela porra, maluco quando tinha alguém no seu bairro que tinha mobilete você ouvia o filho da puta chegando cinco, seis quarteirões de distância fazia um barulho do caralho aquela merda eu não entendo isso cara, se tivesse super trunfo de, 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 desse tipo de coisa né? de skate, com patinete com aquelas rodinhas do calcanhar no sapato né? com, com patins o, o, o super trunfo da mobilete seria tipo assim estilo vou dar aqui uns cinco, seis pontos tinha umas meninas que pagava pau pro cara que tinha mobilete, né? aí tem lá velocidade uns quatro ou cinco, né? e chegava no barulho era onze a, a, a nota do, do super trunfo da mobilete fazia barulho demais aquela merda enfim, eu comprei aqui a longboard fui pra casa do meu irmão pra ver se eu conseguiria sobreviver ao meu primeiro dia com a longboard e foi assim então o negócio é o seguinte eu comprei a, uma longboard de uma amiga minha, né? e, porque a ideia originalmente eu queria comprar aquela boosted board que o Casey Neistat tem vocês já devem ter visto é bacana só que tem dois problemas o primeiro é que aquela porra custa mil e quinhentos dólares isso que é uma facada violenta e a segunda é que eu nunca andei numa longboard na vida né? eu falei, não eu vou comprar uma longboard pelo menos foi o que o pessoal do Twitter falou se você comprar a longboard a, a, a boosted board sem nunca ter andado numa longboard você vai se matar então compra uma longboard você vê se você curte se você anda realmente se você vai usar esse negócio aí depois que você pegar a manha do equilíbrio você compra a, a boosted board mas tem um negócio que eles não levaram em consideração porque o, o a dificuldade de andar na longboard pra alguém como eu que não tem a prática de andar num negócio desse é que você pisar aqui na longboard e aí você tomar o impulso e botar o pé em cima é uma equação de equilíbrio uma equação física que complica, mano a boosted board tem a vantagem de estar em cima dela e aí você liga e aí você já começa em cima da boosted board é uma questão só de começar devagar né? a, a e ela freia também imagino enfim vamos ver se eu consigo sobreviver a isso aqui aí quem sabe no futuro a, a chega de teoria parada vamos pra prática vai 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 eu acho que ir pro trabalho rolando é mais eficiente a ladeira rolando pro trabalho bora, de novo? não, ladeira não por que que tu anda tudo aqui? eu tô falando aí pra caralho é tudo pra cair, né? bora deixa eu tentar é will's só vai ó e aí 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 O difícil mesmo é só a transição de você tá com o pé na prancha, tá pegando o impulso contra a perna e aí botar o pé na tábua, ou não sei lá qual o nome disso aqui, como é que se chama isso aqui? Tem um nome pra isso aqui, Shape Rush, pra galera do skate, skatistas, Tony Hawkins, Tony Hawkins, agora o esquema, tipo se eu for pro trabalho com isso aqui, onde é que eu guardo, porque não cabe nunca no meu armário lá do, no locker lá, quando eu ir na, inevitávelmente quebrar a perna, isso aqui vai servir como um amuleto, tá ligado? Aqui ó. E não morri! Inacreditável! Então, Gustavo, considerando que eu sou o cara que caiu da cama e se fudeu, foi parar no hospital, e se você não conhece essa história, você devia ter comprado meu livro, é incrível que eu tenha colocado os meus dois pés em cima de uma prancha de madeira com rodinhas e eu esteja aqui vivo pra contar a história. Enfim, se você gostou desse vídeo, como sempre, deixa o joinha, se inscreve aí pra você não perder nenhum vídeo, é chato às vezes você conhecer o canal de alguém, você até gostar, mas você pensa, ah, não vou me inscrever hoje não, vou me inscrever amanhã, sei lá, às vezes você acaba perdendo o canal da pessoa de vista. Tem um cara que fazia umas resenhas de filme, que eu vi há muito tempo atrás, um garoto mais novo, até devia ter lá seus 19, 20 anos, e ele fazia umas resenhas de vídeo, eu achava legal a energia que ele tinha fazendo a resenha, e hoje eu procuro o canal do cara, eu não lembro o nome dele, não lembro o nome do usuário, não lembro nada do cara que poderia me ajudar a identificar um canal. Então, pra que isso não aconteça com você, se inscreve aí! Tem vídeo todo dia, hein, Jovem Nerd? Todo dia! E até a próxima! Mano, 31 anos nas ideias e andando de skate, mano, minha vida é toda errada mesmo.